Olá, olá, malta, sejam bem-vindos e estou aqui ao segundo episódio de Modo Carreira aqui no FIPA 23. Antes de mais, quero agradecer a todos pelo enorme feedback que vocês deixaram no primeiro episódio. Já sabem que esta série sai todos os dias, portanto é só então subscreverem ao canal para não perderem qualquer vídeo e, claro, deixar o vosso like. Deixa o teu gosto que é muito, muito importante, ok? É só clicares no botãozinho. Bom, vamos então arrancar para o segundo dia de Modo Carreira. Vou-vos dizer que vocês deixaram muitos jogadores para nós irmos buscar no nosso Modo Carreira e eu vou tentar procurar eles todos aqui no Modo Carreira para ver se a gente consegue os contratar. Bom, temos aqui o Guilherme Cardoso, foi o tal jogador que estava nas camadas jovens, que acabou por subir e ele escreveu Tenho sonhado com este momento. Obrigado pela oportunidade que me concedeu a titularidade. Estou desesperado para mostrar todos os jogos. Ok, tranquilo. Sei que tens mais para dar. Impressionaste-me, Mude. Não desapontaste ninguém. Vamos pôr assim. Sei que vai continuar a trabalhar, etc. E a moral dele vai, se claro, subir. Bom, o jogador mais pedido do primeiro vídeo. Malta, vocês querem, eu vou buscar. Montes de vocês disseram para ir buscar, então, António Silva do Benfica, que é este aqui, defesa central de 18 anos. É verdade que já até se fala com o António Silva, se continuar com estas boas exibições que têm feito, pode muito bem ser chamado ao Mundial. É assim, nota-se perfeitamente que o António Silva tem estaleca de craque, digamos assim. Agora, vamos ver se, neste caso, ele não tem lesões, se consegue se manter. Porque o trabalho dele, neste caso, central, é muito complicado, ok? Bom, vamos tentar contratá-lo. Outro jogador que vocês me pediram foi, então, Dario Esugo, médio defensivo, então, do Sporting. 17 aninhos também. Se não me engano, o Dario Esugo estreou-se com 16 anos pelo Sporting, na altura que foram campeões. Vamos tentar contratar estes dois jogadores e depois podemos tentar um destes aqui, ou podemos ir tentar outro jogador qualquer. Vamos já tentar aqui, então, o António Silva. Ele tem uma cláusula de 6.6 milhões. Eu acredito que eu consiga ir buscá-lo mais ou menos à volta de um milhão ou algo assim do género. Temos, então, aqui o treinador do Benfica. Val Schmidt, não, desculpem. Roger Schmidt. E vamos lá, então, conversar para ver se nós conseguimos contratar, então, aqui o António Silva. Eu não me importava de trocar um central. Fabricio Leon, acho que seria uma boa cena. E ainda lhe dava, porque assim dispensava, ainda lhe dava 300 mil. Vamos ver se eles aceitam. Lembre-se que o António Silva está a sair agora titular. Ah, eles só querem 2 milhões. Ok. Repara, o nosso desejo é vender o António Silva. Vamos tentar aqui fazer uma negociação. Reparem ali na tensão que subiu. O que quer dizer que ficamos com pouca margem de erro. O Rodrigo Gomes. Cá está o nosso ponto de lança. Não, o nosso médio. Temos este central. Eles querem 2 milhões. Ok. Guarda-redes, como é que eu tenho isto? Ok. Tenho o Quiroga. Vou tentar dar este aqui. O José Abreu. E vamos pôr... 2 milhões não. Vamos pôr... 1 milhão. 1 milhão não. Vamos pôr... 800 mil. Bora. É mais ou menos o valor que eles estavam a pedir. Já, eles querem mesmo... Lamento, mas acreditamos que ele vale mais do que isso. Ok. Eles querem então... Lembrem... Olhem ali a tensão subiu. Eu vou tentar... Ir ao... 1 milhão e 700. Vamos sentar, malta. Chegamos a um acordo. 1 milhão e 700 parece-me bem. Sendo que ele está a valer... 6 milhões. 108 aninhos. Ainda é muito jovem. Agora é só então... Assinarmos este contrato. Não parece ser mau. Não parece ter sido mau. Eu tentei ao máximo. Vocês viram. Dei um, dois jogadores e... Foi o que foi. Bom. Bem-vindos. É bom ter... Oh... Ok. Este aqui... Este agora que é agente... É uma das caras como treinador. Bom. Primeiro. Ele vai ser crucial. Eu quero que ele seja o titular da nossa equipa. Eu quero criar uma equipa jovem. Uma equipa dinâmica. E uma equipa que seja também a portuguesa. Ele quer um contrato de 5 anos. Que era o que eu queria. E não quer cláusula. O meu cliente não está a considerar acrescentar uma cláusula de rescisão. Perfeito. Perfeito, António. É isso mesmo. E o salário parece-me bem. 700. 700 euros. 700 euritos. E temos então aqui António Silva para a nossa equipa. Pareceu uma boa contratação, digamos assim. Parece-me mesmo. Uma boa contratação. Bom. António Silva então por 1 milhão e 700. Do Benfica então para o Oriental. E a avaliação do preço é... Ui! Excelente negócio. Nice. Excelente negócio. Tivemos o nosso primeiro A. Aqui na... Na... Nas contratações. Agora. Deixem-me só aqui perceber mais ou menos como é que está o nosso tipo de plantel. Para eu começar também a fazer aqui a gestão. Temos o Leon. Vamos colocá-lo no banco. E vamos pôr aqui então o António Silva. Tenho 2 defesas. Avançado. Tirar este médio. Vamos pôr assim. Temos então... Isto é médio centro. Temos aqui o Rodrigo Gomes. Quem é que eu posso pôr aqui a... Extremo direito. Deixem-me lá ver. Deixem-me lá ver o que é que a gente tem para aqui. Porque muitos de vocês deram muitos jogadores. Vamos então aqui para... Portugal. Eu queria criar uma equipa que fosse competitiva. Cá dentro. Que fosse mesmo competitiva. Aqui vamos pôr... Máximo... 23... 23 anos. E vamos aqui procurar então... Os jogadores que a gente tem para aqui. 20 aninhos. 20 aninhos. Tomás Araújo. Ok. Tomás Araújo também é bom. Tiago Araújo. Brian Araújo. Bom. É só Araújo que nunca mais acabam. Romário Baró. Romário Baró acho que não o posso contratar porque ele está emprestado. Ao Casa Pia. Tenho o Gonçalo Borges que vocês disseram para ir buscar. Eu ia ver quais é que vocês me disseram para ir buscar. O David Carmo não dá. Ele foi contratado. É que eu tenho aqui muitos jogadores que são porreiros. Gonçalo Esteves está emprestado. Quem é que eu posso ir aqui buscar? Olhem o Enzo Fernandes aqui. João Ferreira. O Florentino. Canaia Fujimoto. Fábio Ronaldo. Gabriel Verón. Está fora de questão como é óbvio. Porque não o consigo contratar. Acabou de assinar pelo Sporting. O Franca Israel. O Franca Israel era uma boa hipótese para nós. Nem que a gente fosse buscar ele por empréstimo. Duvido muito é que o Sporting o quisesse vender. Outro jogador que vocês me disseram para ir buscar. Agora olha o André Liberal. Cana André. Vou buscar o André. Vou buscar o André para a ponta de lança. Vocês disseram para ir buscar o Daniel Lauder. Porque vocês estavam a dizer que ele pode jogar à direita, à esquerda. E avançado. Mas eu deduzo que ele vai ser caro. O José Marçal. Também vamos tentar. Temos o Francisco Meixedo. Guarda-redes suplente. É o terceiro guarda-redes do Porto. Posso também tentar ir buscá-lo. Olha o Morato. Olha o Diego Moreira. O Diego Moreira. Nós para aquela posição temos o Rodrigo. Eu posso ir tentar ir buscar o Diego para a direita. Olha o Francisco Moura. Olha o Nazinho. O Nazinho é bom. Vou pôr aqui. O Nazinho é rápido. Vou tentar contratá-lo. Para defesa esquerda. Mais. Quem é que a gente tem mais? Paulo Estrela do Porto Iminense. A gente tem aqui jogadores que a gente pode ir buscar. A ideia é tentarmos ir buscar jogadores que a gente saiba que vão valer a pena. Este jogador não está disponível. A equipa não tem profundidade nesta posição. Ok. O Meixedo tem. Eu não sei quanto é que está o Meixedo. O Sérgio Conceição já nos vai dizer então quanto é que está a valer o Francisco. Ele é um bom guarda-redes. É um guarda-redes promissor. Muitos falam que ele pode vir a ser então o grande suplente então do Diogo Costa. O Diogo Costa como vocês já sabem. Já está destacadíssimo. Então vou tentar ir buscar aqui. Vou tentar trocar por este. 32 anos. Olhem. É já. Vamos tentar malta. Troca direta. Troca direta. Ah. São 900. Eles querem mesmo. Eles querem mesmo fazer a troca. Eu mandava era este caso de aqui. Vamos mandar este. E eles não querem troca de jogadores. Eles querem. Deixem-me lá tentar fazer uma cena. Vou tentar dar 600 mil. Deduz-se que não vai aguentar o negócio. Vai ter de apresentar uma proposta. Que tal 900? Sérgio. É assim. Eu vou tentar ir aos 740. Vá. Porque é ela por ela. É metade-metade. A tensão está alta ali malta. É agora ou nunca. Vamos demorar algum tempo a refletir. Iremos tomar em consideração a sua. Eu acho que eles vão tentar sempre ir buscar os 900 e tal. Bora. Vamos buscar aqui o José Marçal. A ver se dá. Neste sentido. Eu não sei qual é o valor dele. Não sei quanto é que o Sporting o pagou. Mas eu diria que dava logo aquele central que eu tenho. Este aqui. Não sei qual é o valor que ele tem. Mas vou tentar fazer assim pessoal. Assim. Só para ver qual é que é a proposta que eles querem. Um milhão. Qual é que é este aqui? A defesa esquerda. Ah então. Mas eu para dar este defesa esquerda. Vou tirar o dinheiro todo. Vá. Porque ainda tem a cláusula de venda de futura. Não me parece má malta. Não me parece má. Não me pareceu má. Assinamos então com o defesa espanhol. Também é jovem. Vamos pôr que ele vai ser crucial. Ele à partida será então o nosso central. Juntamente com o António Silva. Parece o... Ai como é que está-me a faltar o nome dele. Aquilo do... Do Prison Break. Ai. Estão a faltar o nome da personagem malta. Eu acho que vocês vão... Eu acho que alguém vai dizer. Que o Marçá parece o... O personagem. Ah pá. Estão a faltar o nome dele. E eu sei. E eu sei. Bom. Está aqui então a nossa troca. Foi uma troca direta. José Abreu pelo José Marçá. Vamos ver. Boa. Grande preço. Boa. Ok. Bem jogado. O André Liberal. Dois milhões. Não. Vou contratá-lo mesmo. Vou contratá-lo. O André tem estado a jogar emprestado. Vamos buscar o André. E eu vou dar um dos pontos das lanças. Vou dar este aqui. O Fábio Martins. Ok. E fica assim. Ai o gajo quer este. Remover cláusula de venda. E vamos escolher outro jogador. Quem é que eu posso colocar aqui pessoal? Não. Tenho aqui o Edam Medius. Vou lá fazer este aqui. Ou é lá da Zurax. Ok. Isto agora está a entrar numa grande tensão. Fabrício Leone. Fabrício Leone. Vamos trocar o Fabrício Leone. Eles pediram-me quanto? 800. O Fabrício Leone custa mais cento e tal mil que eles me pediram. Vamos a isso. Bora. Eu tenho que tentar gerir o máximo de dinheiro possível. Bora lá. Puscar aqui então o André. O André é um bom ponto de lança. Vamos pôr que ele é o crucial também. Pode jogar. Ah ele quer esporádico. Mas eu não queria que ele fosse esporádico. Eu queria que ele fosse importante. Eu gostava que o André fosse importante. Ele está satisfeito. Ok. Contrato. 5 aninhos. O André ainda é muito novo. Vamos. Não vamos pôr cláusula de rescisão. Ele quer. 3 milhões. Não, 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 não. Não, não, não. Ok. Ele quer. 1.300. Pode ser. 1.300 mensal. Está bom. Temos o André a chegar então ao nosso clube também. Muito bom, malta. É isso que nos interessa. Temos mais um jogador a assinar então pelo nosso clube. Vamos ver se foi um bom preço ou não. Foi uma troca direta contra o Fabricio Leone. Foi uma... Sim. Porque o Fabricio Leone era o nosso titular. É isso? Acho que é por causa disso. O Dario é sugo. Posso tentar ir buscá-lo. Não sei se o Sporting está disposto a tal. Troca de jogadores. Ele é médio defensivo. Eu estou sempre a tentar ir aqui, malta. Vou tentar. Olha, vai ser assim. Olha, o Ruben Amorim tem que aceitar já. Ele tem valor para o Sporting. Sendo que ele tem um valor grande para o Sporting. Depois tem que ir buscar um médio defensivo. Um médio centro. Ok. Eles vão pensar no assunto. Nós estamos a tomar... Temos aqui os dois jogadores para estarem a pensar. Entretanto, temos aqui o Romário Baró. Que o valor de 13... Ah, pois. O Romário... O Romário está na... Está no... Casa Pia. Está no Casa Pia. O Catamo está emprestado também. E o Borges. O Gonçalo Borges está no Porto. Tem que ver, malta. Tem que ver. Tem que ver porque eu sinto que eles vão me pedir muito dinheiro. Vamos só personalizar aqui. Vamos só avançar aqui. Desculpem. Agora é o dia de descanso. E... Ok. Transferências. Temos aqui... Primeiro relatório. Telmo Rocha enviou-nos um relatório. Deixa-me lá ver o que é que ele enviou-nos. Pois. Era os tais. É os tais. Bernardo... Vitale... Thiago e Lory... Mas isto é tudo muito... Isto é os jogadores... Ok. O Tomás Araújo. Vale a pena. O Alejandro... Alvarado. Que é o que eles... Este aqui... Eu vou tentar isto aqui. Parece-me ser porreiro, malta. Parece-me ter bastante futuro. Pelo menos parece-me. Entretanto... Temos a resposta do Porto. Quase um milhão. Eu vou voltar a negociar. E eu vou tentar baixar o preço, malta. Vamos tentar baixar o preço. Eu volto a dar os 740. Não mais do que isso. É uma oferta justa. Eles querem uma venda futura. Pode ser. 740, 4% de uma venda futura. Ok. Temos guarda-redes para a nossa equipa. Vamos pôr que ele é crucial. Ele quer esporádico. Mas eu quero ele que seja importante. Pelo menos ele tem que ser mais importante. Ok. 5. Ok. Não vamos pôr... Não, 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 não. Recusar. Recusar a propós... Recusar aquilo. A rescisão. Vamos lhe dar... Salário. Mil. E um prémio de assinatura de... 5 mil. Sim. Ok. Bom. Francisco Meixedo acabou de chegar para a nossa baliza. Vamos ver se foi um bom preço ou não. Guarda-redes é sempre complicado. Não sei bem ver os preços deles. Ok. Ok. Excelente negócio. Excelente negócio. Deixem-me lá ver como é que está então a nossa equipa. Está-se a formar, malta. A nossa equipa está-se a formar. O Quiroga. O Quiroga. O Quiroga. Vai para aqui. O André. Pá. A gente pode fazer aqui uma formação. De 4-4-2 em linha. Ok. Não era isto que eu queria fazer. Queria mudar de Diaba e ver o outro tempo atrás. Então. O Rodrigo Gomes vem para aqui. Este, o Martins, vem para aqui para o lugar do Tavares. O Cardoso fica. O Jiménez. Este aqui sai. Vamos pôr então aqui o André. O Marçal. Vem para aqui para o lugar do Ribeiro. Pau, pau, pau. Mais cedo a guarda-redes. Precisamos de um médio centro. Ok. Agora, preciso se calhar de um extremo direito. Que não estou a ver assim. Agora, quem é que eu posso ir buscar? Dia de treino. Vamos para o dia de treino, malta. Vamos fazer o dia de treinozinho aqui com a nossa equipa. Vamos então jogar o próximo encontro. Aliás, neste caso, o próximo exercício. Mover o jogador, proteger a bola. Bora. Cuidado. Tem que chegar ali. Tem que chegar àquele ponto, não é? Bem. Bora. Ele não pode retirar. Não pode roubar a bola. Bora. Com calma. Oi, oi, oi. Que ele vai pegar na bola. Bora, nossa. Bora. Bora. Com calma. Bem. Tentar dar a cueca ou quê? Estás a tentar dar a cueca? Estás, ô Rodrigo? Ai, 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 ai. Eu não sei quantos pontos é que é preciso. Vamos jogar o próximo exercício. Passar ao alvo. Isto é tipo a rabia. Bora. Isto é tipo a rabia. Rabia 1. Ok. Bora. Espera aí. Não é assim. É. Pau. Eu tenho que fazer o que eles dizem, né? É assim. Tal. Rabia 1. 2. Rabia 3. 4. Já estou a entender. Bora. Ai, 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 ai. Pois eu tenho que tentar pôr, tenho que tentar pôr onde está na cena. Ok. Vamos lá. Repetir. Bora. Bora, meus meninos. Isso. Tem que dar-me a roda. Ok. Já percebi que tenho mesmo que me dar a roda. Não. Bora. Ali. Ok. Ai, isso abaixa só um toque. Bora. Isso. Bora. 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 Jesus. Que mau controlo. Bora. Ah, ok. Este já foi melhor. Bora. Aqueles assim sobem um bocadinho mais. Ah, este aqui é o quê? Corre e bloqueia. Ok. Isto é só cortar a bola, né? Isto é só cortar a bola. É isso? Como é que é este? Ah, ele vai tentar fazer o cruzamento e eu tenho que cortar a bola. É isso? Já percebi. Ai, caraças. Já percebi. Já estou a perceber. Eu nunca faço estes jogos de perícia. Estou sempre a passá-los, malta. Juro. Estou sempre a passar. Vai, miúdo. Bora. É isso mesmo. É isso mesmo. É só... Só controlar aqui a visão. Ok. Bora. Perfeito. 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 Bom. Vamos ver os resultados, então, disto. D, B, A. Melhor nota. Ok. Pronto. É o quê? É o quê? É os treinos? É o quê? Entretanto, oriental encaixa pechincha. Lá está. Este negócio aqui do mexido foi bacano. Olha, Dario e Sugo. 570 mil. Pode ser. Parece-me bem. É um médio defensivo que a gente, se calhar, pode adaptar. Quem sabe. Podemos tentar adaptá-lo. Eu vou pôr a rotação a ele. O negócio vai ser de 5 anos. Sem cláusula. E agora, o salário. O salário vai ser 700. O prêmio de assinatura vai ser de 2 mil. A ver se ele aceita. Ele aceitou. Boa. O Dario lá está. Ainda está a entrar na zona profissional, digamos assim. Já é campeão. Já é campeão. Grande Dario. Grande Dario. Se não me engano, acho que é o jogador mais jovem de sempre da nossa liga a ser campeão. Mas não tenho a certeza. Na altura, quando o Sporting foi campeão, foi qualquer coisa assim. O que é isto? Ok. Bom negócio. Excelente negócio, aliás. Bom, entretanto, temos aqui algumas encaixadas. Podemos tentar este aqui. Alejandro Alvarado. Do Vizela. Trocar. Ele é quem? Médio centro ofensivo. Pão, vais trocar diretamente por um médio centro. Vai por este. Caralho. Eles querem logo. Eles querem logo. É muito dinheiro. Daniel Miranda. Daniel Miranda. E vamos pôr... Vamos pôr 80. Vamos demorar algum tempo a refletir. Ok. Mas este aqui parece-me ser um bom jogador. Agora. Para o extremo direito. Ah, não podemos buscar. O Gonçalo Borges. Podemos. Podemos tentar o Gonçalo Borges também. É verdade. É uma boa alternativa para nós. Agora. Tem que ver aqui. Extremos. Eu não sei quanto é que é o valor do Gonçalo. Juro-vos. Não sei mesmo. Vou tentar dar aqui. O Oliver Kirk. Um 750. Um 750. Um 750. Um... Um... Extremo. Damos este. Não é aí. É a troca direta, malta. É a troca direta. Olha aí. Olha aí. Agora tem que ir buscar os jogadores para o meio campo. Senão estou a ficar sem jogadores. Sérgio e Conceição. Bora lá, amigo. Bora lá, míster. É a troca direta. Temos estes dois aqui para ir buscar. Entretanto, temos mais um dia de treino. Vamos lá então. Fazer aqui mais um treininho. Pela brecha. Ok. Isto são os cruzamentos. Ok. Bora. 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 Isso. Com que graças. Pode ser uma bola tão tensa. Então. Espera aí. Como é que é isto? Como é que é isso? Como é que é a bola? Calma. Calma que estou a entrar. Estou a entrar. Ai, meu Deus. Bora, 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 bora. Estou a entrar. Estou a entrar. Bora, amigos. Cruza. Pau. Bem jogado. Bem jogado. Vamos fazer outra vez. Vamos fazer outra vez. Vamos fazer outra vez que eu não estava... Não tinha... É, mano. Mas porquê que ele sai fora da zona? Calma. Calma, malta. Vamos tentar outra vez que isto está a ser... O jogador começa a correr tipo sozinho. Bora. Isso. Faz o passe. Tranquilo. Toma. Bem jogado. Henrique Araújo. O jogador começa a correr sozinho. Aí. Bora. Isso. De primeira. Bem jogado. Bora. Senão eles não ganham pontos, malta. Se a gente falha aqui os treinos, eles ganham pouquinhos pontos. Lá aí. Tal. Cabecinha. Bem jogado. Soberbo. Bem jogado. Bora lá. André. Libertas aqui. Nesta zona. Pau. Saca-se os centrais. E o Henrique é só finalizar. 8 mil pontitos. Bem jogado, malta. Bem jogado. Vou jogar o próximo exercício. Bora lá. Trocar e defender-me. Juro. Ok. Então bora. Isto é sacar a bola, né? Ok. Já percebi. Bem. Se é só defender ou é só defender? Ora. Zé. Larga lá. Não passa a bola. Falta no adversário. Não passa a bola. Não passa o jogador. Bem jogado. Bora. Então mas ele vai estar. Também está ali a estar assim. Também não dá, malta. Então mas ele tem o gajo que começa a estar. Então mas este zé começa a estar ali. Bora. Olha. Então mas a ideia é fazer o quê? Peraí lá. Peraí lá. Então mas os gajos estão a estar tipo lá do fundo. Bem. Deixe-me tentar fazer este aqui novamente. Com calma. Ok. Bora. É deles. Bem. Bem jogado. Conseguimos cortar a bola. Acho que só temos que cortar duas vezes a bola. Ui. Que este aqui tirou-nos da frente. Bem. Ganhamos a bola. Bem. Este está feito. Este aqui é dos centrais. Impeto pelos portões. Jesus. Tenho que fazer aquela manobra. Ok. Jesus. Malta. Eu não costumo fazer isto aqui das perícias. É uma cena que não costumo fazer. Vamos fazer assim. Tem que dar aqui a volta. Ok. Bora. Já percebi. Bora. Bem. Os jogadores são muito mais lentos. Malta. Sinto. Ai. Sinto mesmo que eles são muito mais lentos. Bora. 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 Sinto mesmo que os jogadores estão um bocadinho mais lentos. Bora. Por aqui. Isso. Bora. Jesus. Que isso é giro. Bom. Está feitinho. Está feitinho. Ah. Oh. Nice. Excelente dia de treinos. Boa. Boa. Vamos avançar então. Vamos ver o que é que a gente ainda tem por aqui para fazer. Seleção Nacional. Daniel Guerreiro. Só queria dar-te os parabéns e desejar-te felicidades para o teu novo cargo do Oriental. Como teu agente, a minha função é estar atento aos potenciais. Ok. Entretanto, temos aqui as propostas. Olhem, parece-me bastante bem. Temos esta aqui. Vamos aceitar. 300 mil. E esta. Vamos aceitar também. Ok. Temos então aqui os dois jogadores que nos faltam. E no próximo vídeo vocês têm que deixar aí na zona dos comentários os jogadores para a gente ir buscar. Ok. Estamos ainda a formar a nossa equipa para o campeonato. Porque assim que começar o campeonato, nós vamos deixar de poder contar, de comprar os jogadores neste caso, porque depois só podemos contratar em janeiro. E eu não sei como é que é aqui. Eu não sei como é que é aqui com a cena do Mundial. Não sei se eventualmente eles vão pôr o Mundial nessa altura. Entretanto, isto é o salário? Pá, o homem tem que ganhar pelo menos uns 700. Prémio de assinatura? Vou pôr 3 mil. Ah, não sei como é que é o salário dele. Ok, a minha proposta é justa. Eu, estes jogadores assim, não sei como é que é a proposta deles. Vamos ver se foi um bom negócio. 340 mil. Excelente negócio. Nice. Excelente negócio. E por último temos então o Gonçalo Borges, que agora tem estado a jogar na equipa A do Porto. Vamos pôr que ele é crucial. Ele é um bom jogador. Bora. Ih, a Cláusula R-X. Ah, não, 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 não. Ok, e o salário dele é um salário, ele é um dos que vai ganhar mais no nosso plantel. 2.300. É um dos que vai ganhar mais dinheiro no nosso plantel. Bora. Temos aqui, então, Gonçalo Borges. Jogador português. Agora, vamos ver se ele sobe então para a excelente negócio. Perfect. Bem jogado. Excelente negócio, que é o que a gente queria. Muito, muito bem. Bem, entretanto, estes jogadores assim, a gente já não os quer. Não dá para os contratar. Entretanto, deixem-me só aqui ver na parte dos jobs. Não é? Que isto vai aparecer aqui na parte de pesquisar vagas de trabalho. Deixem-me lá ver. Entretanto, não há nenhuma. A nível de plantel, vamos fazer aqui a gestão. O que é que a gente contratou que eu já não me recordo. Temos aqui o alvarado. Que é médio centro. Mas, eu vou ajustá-lo à posição dele. Eu vou tentar colocar... Eu podia tentar colocar ele a médio centro. Pois. Vamos colocar assim. Pronto, ele perde um valor. Mas é o que é, malta. É o que é. Ele perde um pequenino valor. Agora, o Dario Esugo vem para jogar para aqui. Que a gente tem boia de defesas direitos. E o Martins vai bancar e vai entrar aqui o Borges. Entretanto, o Martins, como é bacano, vem para aqui. O Dario é o... Tal, tal, Ribeiro. A gente só precisa agora trocar. Um defesa esquerdo. Só ir buscar um defesa esquerdo. Que não estou a ver qual é que a gente pode sair buscar. Eu queria o Nazinho. Mas, sendo assim, vai ser complicado. Deixa-me lá ver o que é que a gente pode ainda ir buscar mais, pessoal. Defesa. Defesa esquerdo. Flip relvas. Não se sabe muito sobre ele. Relatório é rápido. Tem sprint, aceleração. Salto, resistência e força. Pode não ser muito rápido. Aldarçã. Malta, digam-me quem é que a gente pode ir buscar. Este é mais equilibrado. O Luís Bastos. É equilibrado. O que é que eu posso ir buscar? Tem que ver, malta. Tem que ver quem é que eu posso ir buscar ainda para a nossa equipa. Isto porque... Já não falta muito. Já não falta muito. E vocês vão ver. Temos mais umas semaninhas para entrarmos no campeonato. São vocês agora que dizem quem é que a gente vai contratar isso. Ok? Que é muito importante. É mesmo muito importante. As vossas contratações agora. Que é para nós tentarmos reforçar. Digam-me quem é que eu posso ir buscar para a suplente. Quem é que posso ir buscar para a ponta de lança. Aliás, ponta de lança não. O Marcial assinou pelo Albion. 34 milhões. Surpreendente, malta. Mas como eu vos estava a dizer. Neste momento temos assim a nossa equipa. Digam-me quem é que vocês acham que merece estar aqui nesta equipa. A minha ideia é ir buscar jogadores jovens. Podem não ser portugueses. Nós temos o Marcial. É central. Mas que fossem jovens. Jovens que tivessem algum talento. Jovens que fossem dar-nos dinheiro depois no futuro. E que a gente conseguisse apostar muito neles. A minha ideia era mesmo essa. E tentarmos, como vocês sabem. Conseguirmos ganhar, digamos assim. Alguns jogos com esta equipa. É uma equipa jovem. É uma equipa que tem um overall. Em média 65. E agora faltamos aqui alguns jogadores. Digam-me aí os jogadores para a gente ir buscar. Para titulares, suplentes, etc. É muito importante o teu comentário. É muito importante a tua ajuda. Obrigado a todos pelo enorme apoio. Não se esqueçam de deixar aquele likezão. Que é muito importante. E no próximo vídeo. Vamos ao central plantel. E vamos pôr alguns destes jogadores aqui. Na lista de transferências. Que é para nós também, claro. Fazermos estes jogadores que não vão jogar. Ir então para equipas. Que os possam, neste caso. Incluir. Ok? Um abraço a todos. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau